Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio do desafio, quer dizer, do drama Do drama da Rita Boleira, gente, e aconteceu um drama no episódio passado, né gente? Que é o restaurante dando errado, tá? Mas agora eu meio que já descobri o que é E hoje eu acho que vai dar certo, tá? Vamos começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora Vamos! Pronto gente, eu vi nos comentários vocês falando que não pode abrir a lojinha e jogar como chefe ao mesmo tempo Que isso dá errado, e meio que eu já tinha na minha cabeça que isso que tava dando errado mesmo, gente Porque eu vi na edição que quando a Clara abria a lojinha, a lojinha ficava aqui na frente do jogando com o chefe E ela saía de onde tava, né, na hora que aparecia ali da lojinha Então não dá gente, os dois juntos, infelizmente não dá Meu Deus do céu, Clara, vem conversar aqui, você não vai mexer na lojinha agora, tá? Vem conversar aqui com eles, tá bom? Dá as boas-vindas e, ahn, prioriza a comida, tá? Porque eles tão com muita raiva! Muita raiva! E esse homem pelado aqui, gente, pelo amor, vai vestir uma roupa, cara No último episódio eu achei fofinho, bonitinho, ele veio aqui atrás, né gente, com a roupinha Mas agora não, agora eu já tô pensando no meu negócio, tá? Ai meu Deus, perdemos uma estrela completa, gente, isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim para a reputação de me estabelecimento, tá? Vambora, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, gente, pra ver se ela cozinha, tá? Vai Rita, vai! Eu confio em ti, eu sei que tu consegue, tá? Vai lá, joga aí uma comidinha pra eles, Clara A Clara vai recebendo o pessoal, tá gente? Vai, ó, dando boas-vindas, né? Ó, verificar a mesa, tá? Ah, não, priorizar a comida não, já priorizou uma Só dar as boas-vindas mesmo, tá? E eu vou trocar a roupa dela, gente, ó Ela vai vestir, hum, deixa eu me ver Hum, essa roupinha aqui, tá? Ó, tá travando um pouquinho, gente, mas eu espero que isso acabe Aê, chegou a comida! Já que eu comprei uma placa nova de vídeo, tá, gente? Eu comprei também mais memória RAM, pronto, agora vai Aí, ó, aê! Só, ó, uau, a comida chegou rapidinho Como assim? Olha, tu tava reclamando do tempo ainda agora Tá reclamando do tempo, a comida chegou rápida Ah, fala nada, né, gente? Deixa aí com eles Então, comprei outra placa de vídeo Comprei mais 16 GB de RAM, gente Eu já tenho 16 Pra ver se eu consigo renderizar meus vídeos direito Porque tá dando muito bug na hora de renderizar, gente Tá renderizando mal, tá? Demora muito E às vezes, quando eu vou ver... Eita, como tá claro! E depois, quando eu vou ver o vídeo, gente, renderizou tudo errado Minha voz fica atrasada, sabe? Isso é coisa do render Então, eu tive que trocar, tá, gente? Porque meu processador já é bom, né? Deu... Paguei um pouquinho a mais Pra eu não precisar ficar trocando Então, meu processador já é 1.9 Quase da última geração já Não é o processador Só pode ser a placa de vídeo que eu comprei uma menorzinha, assim, né? De qualidade Então, vamos ver aqui se vai melhorar as coisas Só tô esperando chegar, tá? Beleza, vai lá, zoe, pastel Isso, a comidinha deles Clara, vem aqui Eita, a Clara foi dormir, como sempre, né, gente? Ah, não, foi só sentar Alguém já chegou pra dormir na tua frente E foi ele, gente, ó Foi o Danilo, tá? O Danilo que foi dormir Deixa eu colocar ele pra casa, ó Vou acordar Aí tu vai pra casa Tá? Pronto, e a Clara vai vir aqui, ó Conversar com eles Como é que tá a comida? Tá tudo bem? Boas-vindas Né? Deixa eu ver aqui Ah, e aqui Ela já veio, né? Ela já veio E vocês, gostaram? Hein? Da bebida Não, nada grátis aqui, tá? Nada grátis, gente De verificar a mesa Pronto Coloquei ela aqui pra ver, né? Como que tá o andamento das coisas Já é meia-noite, gente Daqui a pouco os funcionários começam a reclamar Tá? Eu não vou aceitar mais clientes Porque a noite foi bem, né? Bem ruinzinha Não permite novos clientes Pronto Deixa eu ver se tem cliente chegando Não tem Estão indo embora com raiva alguns ali E vamos ver aqui nessa Ai, a gente recuperou a metade Vambora, gente Vamos recuperar Do restante da estrela, gente Nós precisamos muito disso Porque que tá aparecendo Notificaçãozinha aqui Ó, notificação É, como se fosse notificação Não sei Tá, não tem problema não Vai lá, deixa eu Acelerar aqui um pouquinho, né? Cadê a Clara? Aí, ó Já tá conversando com o pessoal, né? Tá vendo? Tá tudo certo E vocês vão ficar quanto tempo aqui parado, hein? Hein? Pera aí Boas-vindas E a Clara mesmo, gente Que vai anotar o pedido, tá? Porque eles não tão sentando Aí a Clara vai anotar o pedido Ei Volta Anota o pedido aí, Clara E vem dizer aqui pra ela Né? E vocês Mais comida? Ah, não É Pronto Ai, meu Deus Nós precisamos Dessa estrelinha, gente A última estrelinha De todas Nós precisamos Sim, vocês, hein, gente Ela já tá Ela tá querendo anotar o pedido de vocês Pra depois ir dormir no banco Anda Vem sentar Dá pra eu colocar isso pra sentar? Não É, gente Eu vou fechar logo aqui Antes que eles fiquem em potassos, tá? Então fechei Deu uma grana? Deu Mas não deu muita grana assim, né? Salários a pagar 70 Esse pobre sofre tanto, gente Pra ganhar só 70, né? Mas enfim Fazer o quê? Cursos e ingredientes 463 E eu vou comprar mais uma vantagem aqui Que eu não sei qual, tá? Hum... Deixa eu ver Opções de qualidade de ingrediente Corrida para comida Por 24 horas Mais clientes virão comida Seu restaurante vai ser esse, gente, ó Mais clientes, tá? Já tá uma loucura aqui Agora sim Que a gente vai ficar mais louco ainda, gente Beleza Ela vai aproveitar E vai limpar o que tiver de limpar Eita, isso aqui eu vou guardar, gente Não sei que hora que eu vou vender isso aqui, tá? Não sei que horas que eu vou vender But É isso Tem nada pra limpar Eu tô olhando aqui Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Ok Vamos embora, tá? Vamos embora Vamos lá E lá vai pegar a bicicleta Lá vai Ô, meu Deus do céu Vamos embora Tá indo E você tá indo, tá indo E você tá indo, tá indo Sai do meio, gente Sai do meio Que a chefe tá passando Aí, ó Foi Eita, eita, gente Que dia no restaurante, tá? Que dia Daqui a pouco a gente abre de novo, tá, gente? Se der nesse episódio Tá bueno? Ok Vocês falaram Mais uma vez Pra eu reformar essa casa de novo Gente, calma Pelo mundo Ó Depois eu posto muita reforma Vocês falam Ai, uma só reforma Então Eu reformei esse aqui tem pouco tempo Vou no diazinho desse Tá? Então depois A gente vai fazer uma reforma Que show de boela Eu sei que eles tem dinheiro Mas vamos juntar mais Porque as coisas aqui são caras E nossa Nosso objetivo Né? No caso É deixar a casa mais cara ainda Então se for pra gente Vender o que tem aqui Pra comprar outro Que é mais bonito Mas seja mais barato Aí não vai dar bom, né? Deixa eu dar banho aqui nela Ah, não tá precisando de banho não Então Ok Hum Você diria que Rita e Sofia Tem uma dinâmica familiar severa? Não, né, gente? Vocês acham a Rita severa com ela? Ela foi um bebê de colo feliz Não Tem não, gente Severo não Eu acho que não tem Né? Não tem lógica Ai, ela vai banhar Ai, vai abraçar Pronto Deixa eu ver aqui Que eu não vou banhar ela não, tá? Troca de roupa Se você tá em casa Já é duas da manhã, gente Não tem como, tá? Eu vou pegar, gente Vou colocar aqui a menina pra dormir Vou ler uma história pra ela Tá? Ok A outra veio comer Alguma coisa Hum Tem dever pra fazer? Tem Ah, gente, mas Uma hora dessa Vai fazer o dever Vai Vai, deixa ela fazer aí E você? O que tem pra fazer? Ah, ele colheu algumas coisas Vai comer alguma coisa Vai Come aí Pera aí Come aqui Ó, que eu sei que tem sobra Tem pizza Tem um monte de coisa que a gente pediu, né? Vai lá Ler uma história pra beber Tá? Boa noite, bebê Você ficou sozinha em casa Como é que foi ficar em casa, hein? Acho que eu vou dormir com você, filha Não, vou ler Era uma vez Uma moça boleira Tá Clara Dever E depois Dormir Não esqueça disso Responsabilidade Tá Dormir Acho que eu vou pegar Pera aí, gente Atribuir a Danilo Dormir Pera aí Ele já foi dormir Ah, é Tá certo, tá certo Depois você vai fazer um xixi E dormir Tá Pronto Gente, que dia, né? Que terça-feira Caraca Que terça-feira Eita Não dá pra ele dormir ainda, né? Por causa da Clara Deixa a Clara se levantar, gente Que era pra ela estar na cama dela Isso sim Deixa eu ver se vai Vai não Ô, Clara Tá atrapalhando Tá Enquanto isso Tu vai fazer Sabe o quê? Consertar aqui, ó Tá Não vai dormir agora, não Vai consertar isso aí Vai consertar E ok Bom, gente Eu queria hoje Dedicar um pouquinho assim Do episódio Pra Clara Tá Eu queria levar ela Mas é terça-feira Deixa eu chegar no final de semana Me lembrem, gente Me lembrem Sábado Ou domingo Ou sexta Sexta-feira Eu dedico o episódio A ela Tá É porque é terça, gente Aí terça Sei lá Aí, gente Ó o iPhone dele, ó Ele tá com iPhone Porque o pack Que eu coloquei de mod aqui Gente, tem até iPhone Pera aí Deixa eu ver aqui, ó Vamos navegar aqui Pela internet Né Ó Deixa eu ver aqui Fazer videochamada Não, fazer videochamada não Cuidar para o encontro Cadê, gente Vou navegar na internet Essas coisas assim que tem Olha É aqui, né Não Desativar o código social Abrir o código social Jogar Tá aqui, ó Navegar na internet Ó, gente Vocês viram o iPhone dele Nossa, o pobre Sempre quer deitar, né E não deita Vai Mostra o iPhone Aí, ó Ó Ó Olha aí Deixa eu ver aqui, ó Olha o iPhone Aí, ó Plik, plik Tá ativando ali o Wi-Fi O Bluetooth Arrasou Tá, Clara Acaba logo isso aí Olha o iPhone dela, gente Também, tá Deixa eu ver Dá pra mudar a cor do iPhone Será, gente? Tá mexendo ainda? Deixa eu ver se dá pra mudar a cor do iPhone Hein Deixa eu ver aqui Um verde E a capinha A capinha do... Ai, não vai dar Vai bugar, gente Esse mod é bem antigo Tá Dá não, ó Muda não o negócio Tá, sem problema Né Ó, gente Ele dormiu aqui Porque a Clara já é 5 da manhã E ela não termina isso aqui, gente 5 da manhã Da onde que ela ia passar 3, 4 horas pra fazer isso aqui, gente Não tem condições, não Não tem Gente Não tem condições Era só um dever de casa Nada mais Era só isso Tá, gente Ela vai tirar uma folguinha Ela tem uma folga, né Da escola Vai fingir isso de doente, tá Deixa eu ver aqui Eu acho que é aqui em trabalho, né É, tirar folga da escola Pronto Não é só não ir Pra dormir Tá Porque foi realmente, né, gente Bem complicado O outro, ele tá com sono Mas ele tá com tanto sono Menina E você vai dormir Tá Deixa a Clara em paz Ela vai ficar em casa pra descansar Tá Porque ela ajudou muito É uma hora E pronto, gente Boa noite Quer dizer, bom dia Para todos vocês Aí, gente Ó Casinha da Rita Eu vou planejar depois Como que a gente já pula Pro segundo andar Tá, gente Porque quando for a reforma Memorreal oficial A gente vai fazer um segundo andar Um terraço Um negócio assim bonito Tá Pra ela Puxa mais aqui Pro meio A casa Né Ou faz uma extensão Quem sabe Ela não vai ter uma piscina Hein Quem sabe Não sabemos Tá Dá pra tu entrar Que eu coloquei pra tu entrar Ó Então vai cuidar aí da casa Deixa eu ver se cuida direito Né, gente Deixa eu dar uma olhadinha Pra ver se cuida direitinho Olá, bom dia Bom dia, dona Rita Eu já deixei aqui Um cafezinho pra você Tá, mas eu não quero não Vou comer aqui um Uns Uns Que isso, gente Uns bolinhos vegetais Tá bom Ah, eu já terminei ali Então agora eu já vou embora Tá bom, tchau Tchau Aí levou dinheiro à toa Da Rita Tá Deixa eu ver, gente 76,53, ó 53 mal arrumou Gente, só limpou uns pratinhos, véi Tá Mas a Rita não fala nada não, gente Que a Rita gosta de ajudar, sabe Às vezes ela nem tá precisando muito Ela vem e tira 53 dela Mas é pra ajudar, tá E é isso Bom Rita, já que tu acordou Vai fazer uma comidinha pra todo mundo, né Pra quando eles acordarem, né Já ter aqui uma comidinha E tudo mais Deixa eu ver o que tu pode servir Um brunch Salada de frutas, tá Pronto Aí quando a menina acordar Que já já ela vai acordar Com muita fome, ó Aí ela vai pedir um brunch Tá E vai ter uma saladinha de frutas Pra ela comer Beleza, gente Ahn Deixa eu ver O objetivo do episódio de hoje Era só Restaurante mesmo, gente Então Vamos ver como que a gente Vai fazer aqui, tá Hum O casamento da Rita Já tava me esquecendo disso A Rita vai casar, gente Meu Deus do céu Gente, tem noção Que a Rita vai casar? Ela vai casar pela primeira vez, né Gente Quer dizer, segunda vez A primeira vez foi uma tentativa frustrada, né Lembrem aí lá do primeiro episódio Que ela tentou casar Mas não deu certo Porque o cara simplesmente foi embora Quando descobriu que ela tava grávida E é isso, gente É uma coisa assim Horrível E uma fic que a gente faz Em toda série Que tem que ter um drama, né, gente Então Pra ter papo com o Rita Vem logo É, vai logo no banheiro Depois tu vai comer Tá Queridinho da América E você acordou Vem comer logo também Depois tu vai tomar um banho Tá Aí vem todo mundo comer Pra ficar bem Terça-feira Já já tem o quê? Tem trabalho de novo E assim vai, gente É assim Vai Rita Vai tomar um banho com essências, né, gente Pra relaxar Vamos relaxar um pouquinho hoje Tá Vai lá Com pétalas de rosa, gente Ela merece? Eu sei que ela merece Aí, ó Olha a fonte de mel Olhos de gueixa Caboclo e máscara Choque entre o azul E o cacho de acacia Devia ser pétalas de rosas azuis Tá Você é linda E vamos planejar o casamento Escondido Que tal a gente fazer um casamento surpresa? Nossa, isso é maravilhoso Então vamos fazer um casamento surpresa Você e eu Aí o que a gente faz? A gente pega e prepara tudo Escondido da Rita Tá Pra Rita só saber na hora Que tal? Nossa, eu acho incrível Beleza Vamos já cuidar disso Ah, mas eu acho que o casamento não vai ser nesse episódio Vai ser só, né Os preparativos para o casamento Tá bom? Ok Belê E aí a gente vai Pra uma lua de mel E a menina fica com a Clara, gente A menina vai ficar com a Clara, tá? Vai ficar aí jogada A Clara mal vai cuidar dela Que tem escola Mas não tem problema Que ela sabe se virar, né, gente? A Rita Boleira ensinou ela Desde bebezinha Já bater um bolo Né? Já fazer uma comidinha ali Então Se faltar dinheiro A menina vende um bolo E é isso, gente É Sabe fazer as coisas aqui dentro de casa Tá? Então Vamos lá, gente Vamos planejar Será que vai fazer o casamento hoje, gente? Ai, não queria que o casamento fosse aqui Mas eu acho que vai ser aqui, sim Tá? Peraí Travou, gente Ai, que susto Deixa eu salvar, né? Deixa eu salvar Que o negócio tá ficando complicado aqui Tá, gente? Ai, não vejo a hora da minha RAM chegar É pra chegar hoje Já, já, gente Já, já A minha RAM Pronto Vai ser aqui mesmo, tá, gente? Vai ser aqui mesmo Porque aqui A gente consegue, né Fazer um negócio Ai, não Vamos sair de casa Sai de casa, gente Deixa eu ir atrás de um lote, tá? Pra gente poder casar Eu fiz alguns lotes de casamento, mas Não sei A Rita também Ela nunca se mostrou sem alguém religioso, né? Mas a cultura Maior Aqui do Brasil É casar na igreja, né? Deixa eu ver, gente Eu vou procurar aqui uma church Ah, não Aqui não Ai, eu tenho uma Peraí Eu acho que eu tenho uma igreja aqui Um lote pra casamento Tipo de lote casamento Não É espaço Ou é lote pra casamento Aqui, ó Lote do casamento, gente Eu tenho Ih, cadê? Meu lote de casamento Ih Peraí Ai, gente Peraí Eu vou procurar outra mesmo Ah Church 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 Deixa eu ver aqui Hum Eu quero um church Com histórias pra casamento Tá Olha que lindo Ai, eu acho que eu já casei nessa, ó Não tem histórias pra casamento Ó Tem essa aqui Ou foi nessa? Ai, não sei, gente Não sei Tem muitas É Muitas ideias aqui de church Pra usar, tá? Ah, do Roku Take me to church Ah, eu já usei Catedral do Rancho Fundo Bem pra lá do fim do mundo Que tal, gente? Tem uma catedral aqui, hein? Do Rancho Fundo Acho que fica legal Peraí Deixa eu salvar Ai, não ia colocar agora Ah, eu vou colocar agora, então Onde é que eu coloco, gente? Não, pera Peraí Ai, saiu Cadê a catedral? Tá aqui, gente A catedral Deixa eu vir pra cá New Crash, gente Que parece com o Rancho Fundo Tá Ai, mulher Sai daqui E agora? Olha se dá pra colocar nesse Nossa É enorme Peraí Tartosa Eu acho que foi feito aqui em tartosa Aqui Foi feito bem aqui Tenho é Certeza, ó Tá Pronto A gente vai casar aqui na church do Roku Tá Construindo Eu não consigo instalar Esse aqui, ó Gente, eu aprendi com 20 anos já a fazer isso, ó Ainda é ruim, ó Aí tem Ó, sai só um Enfim, né, gente? Eu não sabia instalar dentro Ai, finalmente Meu Deus Que demora, church Provincial chapéu Vamos casar no chapéu, gente Cadê a Vergonha e Harbour? Vamos voltar lá Tá, já tá tudo preparado, gente A festa vai ser aqui em casa Tá A gente já vai preparar aqui umas comidinhas e tudo mais E todos os... Ai, não dá pra fazer festa em outro lugar, né? E, e, gente Nossa Desce pra fazer a festa em outro canto Peraí, eu vou ver lá, gente Vou ver lá Ai, meu Deus Eu tô só saindo É porque eu tenho que ter certeza Como vai ser aqui as coisas, tá? Tenho que ter certeza Aí, gente Vocês podem comentar aí Vocês querem que eu reforme aqui Ou que eu faça outra casa Como se eles Ai, vamos deixar essa casa pra lá? Vamos pra outro canto? Pode ser que eu faça isso também, tá? Né, não? Deixa eu ver aqui Aí era como... Como se eles fossem recomeçar, sabe? Aí a gente faria uma outra casa Vindia essa, fazia uma outra Mais a cara deles Entendeu? Mas só se vocês quiserem Tá? E bem BR, gente Bem brasileira mesmo Tá? Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou colocar logo As coisinhas pra festa Ah, já tem tudo aqui pra festa Olha, gente Já tem... Ah, ela não conhece Desse tanto de gente aqui, não Ela não conhece Desse tanto de gente, tá? Eita Tem que mandar fazer o bolo Gente Vamos ver aqui Como que a gente consegue fazer Tá? Caraca Vai ser um casamentão Rita Vai ser um casamentão Que que é isso? E olha aqui a frente da igreja Gente, ó Olha só Ai, amei esse chapéu Vamos lá, gente Hum... Eu acho que ela tem que vir aqui Encomendar o bolo Mas ela não Tem que ser ele Pra colocar o bolo Eu nunca soube mexer no bolo direito, gente Desde a review Que eu fiz, que eu recebi, né? Ainda tinha acesso antecipado nessa época Agora não tem mais, né? Aí eu recebi uns 5 dias antes, né? Mesmo assim, gente Eu não consegui saber direito mexer no bolo, né? Mas, enfim Já pedi em casamento Já tá tudo certo Tá tudo encaminhado Vamos agora fazer a surpresa pra ela, tá? Tá, a menina quer tomar banho Mas ele vai atrás primeiro do bolo, tá? Não, vai banhar ela não A Clara banha A Clara banha Ô, meu Deus Clara Tu tá sendo uma... Ai, muito obrigada por tudo Tu tá sendo uma péssima Ajudante Poxa Vai, banha logo Banha Que saco Tá passando o tempo aqui do episódio Pois é Nossa Meu celular Meu iPhone Você já viu o iPhone 14? PS, gente Esse iPhone aqui é o 11, tá? Porque é tudo parecido Aí dá pra fingir que é o 14 Que é o 15 Ah, não O 15 parece que vai mudar, né? Vai mudar o jeito Vambora Pronto, gente Vamos lá Outra coisa que eu queria conversar com vocês Desde o episódio passado Eu esqueço No que que esse homem vai trabalhar Eu sei que ele pode ajudar a gerenciar, né? O comércio Comércio não O restaurante dela Né? Mas Eu acho que ele devia ter um trabalho Um outro trabalho Pra gente explorar Sabe? Não, não é aqui É, eu posso vir pra cá Que ele vai ver tudo, né? Vai providenciar aqui as coisas do casamento Fechar com a igreja Marcar, né? E depois a gente vai ver o bolo Eu tô falando Tipo, de um trabalho Que combine com ele Entendeu? Porque boleira é dela Então Comenta aí, gente O que vem na cabeça de vocês Quando vocês olham pra ele Tá? Vamos lá Que demora, gente Que demora Vamos embora Aí, ó Já chegamos aqui Olha só, gente Que que é isso, Rita? Que que é isso? Tá Deixa eu vendi A loja de bolo Hum, aqui é o quê? É aqui? Pedir comida Não, quero a lojinha A lojinha de bolo Tá aqui, de bolo Pronto Recomendar Ela é boleira Eu sei, gente Ela pode fazer o bolo Tá? Mas ele vai fazer uma surpresa pra ela Então ele vai comprar Entendeu? Olha aí, gente É porque ele veio do Da onde, gente? Que tem cowboy Alô, galera de peão Ele veio desse lugar, né? Que ele foi criado em outro local Aí por isso que ele se veste ainda assim, gente De alô, galera de cowboy Alô, galera de pinhão Quem gosta de um Dei um bate-papo com a mão Pronto Cheguei, gente Ó, bolo de casamento floral Não, quero um bolaço, tá? Deixa eu ver aqui, gente Um bolo que combine com a Rita, tá, gente? Ela gosta muito de bolos mais discretos Olha que lindo Vai ser esse Tá? Pronto Comprei Aí, gente É só vir aqui, ó E colocar tipo Não, acho que não é aqui Eu acho que é depois Quando eu planejo um casamento Né? Eu não acredito que ele já tá comendo o bolo, não Gente Que que é isso? Tá, gente Pera aí que eu vou planejar o casamento Ele vai planejar escondido Imagina ela dizer não Hein? Êêê Ai, vou ter que comprar outro bolo, gente Não tem condições Tá? Não tem condições Nossa, gente Eu sou péssimo pra Pra achar as coisas aqui, gente Péssimo Tá, gente Cadê? Casamento, casamento Gente, não tá dando certo Eu fiz o pedido, não fiz? Fiz, gente Noivo Não tá dando, gente Não tá aparecendo a opção Não tá aparecendo Que estranho É, Rita É Bom, gente Eu vou ver direitinho como é que eu faço, tá? Que eu queria fazer um negócio escondido e tal Mas pelo que eu tô vendo aqui Não vai dar certo esse aqui Tá bom No próximo episódio vai dar Ah, no próximo episódio Eu vou começar o episódio Já focando nisso Calma que você vai casar com a Rita, tá? Calma que você vai casar com ela Viu? Ai, Rita E agora? Ela eu acho que consegue, gente Ó Clicando nele, ó Casar imediatamente Planejar casamento Ela consegue Mas aí Ai, gente Vamos marcar pra quando? Ó, que dá Cerimônia, jantar, recepção, reunião de família Vamos reunir a família? Hein? Ai, não sei, gente Vamos ver, tá? Comenta aí, gente Qual dessas cerimônias aqui a gente faz? Eu quero fazer o negócio direitinho dessa vez Tá, nem sei onde é que começa É aqui, jantar de noivado? É Primeiro jantar de noivado Depois a última noite do Sem cônjuge, né? Que ela pode sair com a Clara Né? Reunião de família Recepção Jantar de ensaio E a cerimônia de casamento, tá? Vocês comentam aí Tá bom, gente? Vocês comentam aí Que a gente A gente vê aqui o negócio Ela tá conchichando Seu homem vai casar, sabia? Ah, vem aqui, minha querida Tá, gente Eu vou encerrar aqui o episódio, tá? Eu espero que vocês tenham gostado E se gostaram, não esquece Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau